Opa, aí pessoal, estamos aqui de volta com o Sinter Skyline, um abraço para você, muito obrigado pelo amor ao sempre É, estamos aqui de volta, trazendo o joguinho e trazendo as especulações do que aconteceram antes As especulações e alguns fatos concretos, tá? Por que essa câmera está aí? Para eu mostrar para vocês uma coisa que eu fiz Infelizmente o meu jogo bugou, tá? O jogo bugou, mas calma, 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 não vou perder nada não Está tudo do mesmo jeito praticamente, tá? Eu joguei em outro mapa diferente, mas está tudo do mesmo jeito, tá? Tudo com mudantes no quartal de Abrantes Foi o que aconteceu, gente Um mod, ou vários mods, deram pau, tá, gente? Com a recente atualização do Sinter Skyline, alguns mods deram pau Eu só uso três, tá? Que é o Pop Balance, alguma coisa de tipo assim Que traz alguma coisa referente a... A população ideal, ou... Correta nos prédios e apartamentos e departamentos de lojas e tal, essas coisas todas assim Eu usava o Bulldoze, que eu ainda estou usando, é o único que eu estou usando até agora E o Traffic Manager, que é o cara que tinha uma estrelinha aqui na parte superior De esquerda da minha tela ali Era tipo uma... Uma coroazinha, sabe? Que eu manuseava o tráfego Tanto é que eu estou... Que eu estou... Tráfego Eu estou até sentindo falta muito dele, velho Porque teve bugs, bugs e mais bugs Que ele tirava e que agora os outros mods Ou simplesmente o jogo no Vanilla não tira E eu vou mostrar para vocês Então, foi o que aconteceu gente A gente... Aquele... Mesmo... Mesmo... Pesquisando, vendo A galera... É lá na Steam Falando bastante da... 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 Do que... Algumas cidades deles A população simplesmente parou de usar o transporte público E que não estava sendo viável utilizar o mods E a galera entrou no consenso que foi o... O Traffic Manager, tá? Então, para não correr o risco Alguns... Alguns estavam falando que eram outros O Pop Balance Outros que... Acho que foi o Trodão que me falou Se não me engano Sobre... É... Não sei se foi o Trodão Não sei se foi o Trodão, velho Foi o Trodão Ou foi o Luan Ou foi... O Nando Que me falou sobre alguma coisa Se não foi um desses três Me desculpa, gente Que comentou Falou que tinha um mod, tá? Eu coloquei esse também Que a galera também falou que Era... Era... Similar ao Pop Balance Que parece que... Parece que... Também estava dando problema Com... Com os... Os... Transportes... Resolvi Comecei... Mas comecei só com o Bulldoze, tá, gente? Só com o que destrói aquelas casinhas Porque é um saco você ficar destruindo aquelas casinhas Que às vezes fica... Desabitada Então... Construí a cidade Numa outra... Numa outra região, tá? Só no Vanilha Só tem o mesmo Bulldoze Meio trabalhando E... Está aqui a cidade Para vocês Essa é a nossa cidade Já está com... Só com esse bloco Grande bloco Aqui de construção O mesmo procedimento Que eu fiz Que eu fiz no ano anterior Estou fazendo para vocês aqui agora Mesmo jeito Mesma maneira Só estendi Só um pouco mais Tá? Está aqui Aqui tem as nossas... Nossas... Nossas políticas aqui As políticas Que a gente está colocando aqui Ó Deixa eu até colocar aqui Que é da cidade, tá? Da própria cidade E cada uma Da política da cidade Tem a sua política Na sua região, tá? A entrada aqui Que eu coloquei Algumas indústrias aqui É... É... Genéricas Mas já foram finalizadas Explicando para você Que o grande corredor Aqui de comércio Os nossos pontos de ônibus Vamos mostrar para vocês Como é que estão Nossos pontos de ônibus Nossos pontos de metrô Olha aí, cara Olha os pontos de metrô Solta o jogo aí um pouquinho Olha aí os pontos de metrô Tá? Mostrou novamente Que estamos de volta E a tona de novo Tá, gente? É isso aí O que acontece, gente? A gente fez o mesmo Pelo procedimento Você pode ver Que a gente fez O viaduto aqui agora Sim Aí, ó Essa porcaria aqui, ó Eu já tinha tirado, velho Essas junções aqui Eu não quero esse tipo De junções aqui, cara Já tinha tirado Com outro mod É essa a falta Que a gente sente, né? Aqui nossa Nossa É... Nossa Nosso repósito de bondes Nossa rodoviária Que a gente já tinha falado antes Deixe tudo Pelo menos Já bem Bem caminhada Pra não ter problema Tá? Eu vou mostrar pra vocês Que na verdade Não foi uma Um... Eu que pensei, sabe? E fiz essa rodoviária Não Tem os modos aí Que você baixa Tem os caras Que fazem isso aí Bem legal Você pesquisando Os caras vão dar Essa rodoviária Que eu achei bastante interessante E trouxe pra gente Então não é mérito meu não Só não, tá, gente? Mérito da galera Que é um distrito É... Pau Brasil Que eu já vou colocar Logo o nome aqui, ó Deixa eu ver aqui, cara Distrito Pau Brasil Não é madeireira, né? Não é coca? Deixa eu ver aqui Pau Brasil Ótimo Perfeito Então vamos colocar Alguns nomes aqui, gente Vou dar o nome aqui, ó Esse nome desse Desse nosso Bairro Vai ser Deixa eu ver aqui Deixa eu mudar aqui O hub aqui De lugar aqui, cara É Acho que aqui tá bom Aqui vai ser Bairro Bairro Eduarda Deixa eu ver Se tá certo agora Ok, certinho Bairro Eduarda Bairro Eduarda Aqui vai ser Deixa eu ver Centro de Como é que eu vou botar aqui? Centro Capacitação não Vai ser Distrito Central Distrito Central Ponto Central De Limpeza Limpeza de água Manutenção Vamos botar limpeza de água Opa Limpeza hídrica Pronto, cara Limpeza hídrica E o nome do cara vai ser Nevasca Isso aí, cara Levasca O grande amigo Levasca Pronto Tá, e o campo aí, ó Outro local aqui legal Pra captação de energia Sustentável Ah, e captação de energia C Ponto E Ponto S Né, ponto ali é vírgula, né, cara Ponto S Quem é Quem é O próximo número que a gente vai colocar O nome do nosso Algumas pessoas que já comentaram aqui pra gente Ah, Nando Vou botar Nando Reis Pronto Reis ficou até meio Um letra minúscula Tenso, né? Tenso, né? Então fiz Eu tive que fazer Vários Vários É Reis Vários É Testes, gente Com o que era O que não era É É Centro Industrial Centro Industrial É Mas escrever tudo, né, velho Industrial E o próximo nome vai ser do nosso amigo Eu sei que vocês não pediram, né? Mas eu tô trazendo pra dar uma Um up Uma moral pra vocês É que é interessante Dar tanta moral pra gente Porque eu não posso retribuir isso também, né? Romão Alisson Aí, ó Centro Industrial Romão Alisson Cadê? Meu teclado tá meio ruim, velho Pronto Então a gente fez Sucessivas tentativas De novos terrenos Ou seja Abrindo novas De novas Jogos E não deu, gente Não deu Simplesmente Eles Mesmo você baixando Mesmo você clicando É É No No mod Pra você Usar ele E desligando ele E desligando ele Mesmo ele já Tendo baixado No seu jogo Você não consegue Eu tive que deletar ele E mesmo deletando Você não consegue Tá? Eu tive que baixar o jogo de novo, cara Foi Foi tenso, velho E aqui é a nossa faculdade, cara Nossa faculdade, é Então Então vai ser A faculdade não Aqui é Nosso campus, né? De quem vai ser o nome do campus, cara? Valdez Barbosa Acho que é W, né? Ou é Valdez Barbosa Pronto Valdez Barbosa Ah, é o nome Falta Eu vou colocar o nome também Sabe de quem, cara? De Vivian É, Vivian Minha sobrinha Universidade Ah Aqui vai ser Universidade de que, cara? Ah Centro de Exatas Acho que é isso Lady Vivian Opa Escrevi até errado Cadê? Pronto Enter Já foi Clicando aqui, ó Centro de Exatas Lady Vivian Ah Falta aqui mais, cara Acho que falta É Romão Já coloquei Né? Vasca Nando Falta um Nando, cara Instituto Estudo de Tecnologia Moderna Ah, Nando Já coloquei, cara Nando Já botei no Nando Do Reis, né? Eduardo também Vivian Romão Valdez Luan Fernandes Acho que já botei, né? Pronto Luan Fernandes Ah Falta Rafael Frons Agora Vou botar aqui, ó Jardim Botânico Rafael Fronza Rafael Fronza Se tiver errado Depois vocês me falam aí Que a gente Corrige, tá, cara? Ah Falta o Daniel Garcia e o Trodão Claro, evidente Universidade Trodão Olha aí, cara Um abraço aí Pra vocês Tentarem essa moral Pra gente, tá? E o que agora? E o que agora? Ah, esse daqui Ah, já botei Já botei isso aqui Ah Esse grande Ah Vou escolher alguma coisa Bem legal pra você Daniel Garcia, tá? Bem legal pra você Deixa eu ver, cara O que que eu vou escolher pra você Ah Ah, já sei Quando eu fizer Eu vou mostrar, tá? Quando eu fizer Eu vou mostrar pra você Já que eu vou colocar Tá A gente tá precisando agora A gente tá precisando agora, gente Das três demandas, tá? A gente tá colocando aqui Tentando trabalhar O máximo possível A parte de De Dessas fábricas aqui, tá? Não posso nem deixar tanto assim Mas a intenção de trabalhar aqui Eu tô correndo risco sério De fazer um condomínio aqui E começar a fazer cruz aqui Esses cruzamentos assim, sabe? E isso dá problema A nossa cidade Mas eu vou começar a fazer Puxado aqui, ó Pra tentar fazer Um condomínio fechado aqui De 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 Residências de alta Densidade Ah Olha aqui como ficou legal Isso aqui foi um pensamento meu, viu, gente Foi um pensamento meu, viu Outra coisa que é interessante Eu vou mostrar pra vocês Os botijões aí, ó Tipo Teve cuidado de fazer isso aí Essas casas aqui Na verdade não são casas não, tá, gente? São É Escritórios que a gente trouxe pra Pra fazer com que sejam os escritórios Da Da parte Do DC Da limpeza hídrica, tá? Departamento A mesma coisa aqui No CSS Nando Reis, tá? E aqui é a nossa faculdade, cara Nossa Nosso centro Nosso Nosso Campus Universitário Que tem aqui Nosso Nosso jardim botânico Rafael Frons aqui E o jardim, cara Deles Que a gente tentou fazer Ou, né Da melhor forma possível Aqui pra vocês Dar uma olhadinha O cara Tem um passeio Porque já que é um jardim botânico Tem várias espécimes De De plantas Necessariamente Pra que o cara Vim aqui Colha, né? Faculdades aqui No verso Também Com o grande jardim No fundo Que eu não sei o que Eu vou fazer aqui Me faltou Outra Faculdades aqui Tá? E aqui Nossa Faculdade de Tecnologia Moderna E nossa parte E nossa parte aqui Dos campos Da área É bastante É É É É Lazer Pra galera, né? Incentivar O O O Esporte Pra galera Aí Tá aí Coloquei Coloquei Alguns Alguns Claro Alguns Comércios Aqui Pra Suprir a demanda De comida Da pessoal Da faculdade Aqui da frente Fez Tipo um Algo aleatório Pra galera Aí Tem Né Uma Ideia Aí Acho que Ficou bem Legal, né? Bom Vamos Vamos Trabalhar, né? O que Que eu Vou fazer Primeiro Aqui Agora Vou Tentar Fazer Logo A parte Dos Condomínios Depois Talvez A gente Vai Fazer Essa Parte Aqui Do Da Liberação Dos Veículos Pra Cá Pra Atender Essas Duas Demandas Aqui E A Faculdade Talvez Uma Vida Exclusiva Bora Ver O que Vai Acontecer Então A gente já volta Aí Né? Vamos lá Vamos correr Mãos à obra Mãos à obra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. mobilizando. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. da rádio cara e agora agora foi legal e tá acho que tá bom rota exclusiva aí para onde você ir e daqui ele vai entrar aqui tá gente eu tive daqui linda aqui não daqui ele já entra aqui eu vou puxar daqui então fazer uma curva bem legal aqui agora boa e daqui ele entra não daqui de cima né chover como é que eu vou fazer e é que não deu certo e também não deu certo e pronto eu convive aqui maneira que agora beleza ouvir vamos ver aqui agora essa via vai subir gente pronto já fizemos a primeira parte que a gente deveria fazer vamos colocar aqui agora o nosso nosso setor de ônibus tá gente setor de ônibus ônibus biocombustível né cara 40 960 30 temos dinheiro temos dinheiro então vamos 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 colocar a nossa cidade né top dos tops e eu poderia colocar as duas gás aqui não a frente da outra né e pronto duas garagens aí já tem veículos ou já tem pista aí à vontade colocar nossos pontos aqui agora vamos lá a nova linha tá essa linha aqui vai ela vai ela vai descer tá e agora começa os pontos desceu e vamos lá primeiro ponto aqui cara beleza e é só para é só para trazer os trabalhadores para essa área aqui tá gente e vai fazer tu vai trazer os trabalhadores para essa área aqui e aí os caras vão começar a utilizar a nossa nossa estação rodoviária cara que interessante né vamos lá vamos lá vamos lá terminar aqui e agora a gente vai descer voltar de novo deixa eu aumentar aqui para ver onde é que ele volta ok perfeito vamos fazer outra linha aqui agora agora vai suprir a parte da demanda aqui embaixo então aqui agora não sei se você quiser eu vou te dizer que é mesmo que não tem nada mas eu vou te dizer que eu vou te dizer Ah, aqui agora, né? Pronto. Acho que foi legal. Vamos escolher as cores aqui agora. Ah, você vai para a cor branca. E você vai para a cor vermelha, cara. Pronto. Espera agora o desdobramento. Vamos encaixar isso aqui, né, cara? Destruir, né? Então a gente vai acertar isso aí tudo. É só vocês terem mais ou menos uma ideia de como vai ser o nosso movimento aí. Cadê os ônibus? Olha, a linha vermelha está saindo. Linha vermelha está saindo. Linha branca está saindo. Os ônibus aí, ó. Já chegando. Bora ver se já tem gente por aqui. Não. Talvez vai melhorar quando a gente fizer esse aqui, ó. Esse cara aqui vai sair, viu? Opa, fiz errado, né? Entra B, destrói. Vem cá. Isso. Abaixa. Boa, garoto. Agora sim. Quando eles souberem que já tem ônibus aqui, aí eles vão vir para cá, né? Para a nossa estação. Tem muita gente aqui, ó. Vou trazer esse cara para cá também, velho. Para aproveitar aquele ponto de ônibus ali, cara. Onde é que eles estão ali, né? Cadê? Onde é? Aqui, né? Isso. Boa. Ah, tatatatá. Boa. Ótimo. E agora a gente vai ter, gente, agora... Para vir para a nossa estaçãozinha. Nossa. Olha aí, gente. Olha aí, cara. Isso não poderia acontecer, viu? Essa via exclusiva aqui era para ser única e exclusiva de ônibus. Mas eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu já sei. Vou fazer uma estação aqui no meio. Uma estação, tá? Uma arredondada. E vou fazer caminhos aqui nessa lateral aqui. Por exemplo, aqui caminhos aqui, ó. Nessa lateral aqui, ó. Ó. Para pedestre, ó. Por exemplo, se eu fazer assim, ó. Sabe? Eles vão subir aqui andando, velho. Porque eu quero evitar de usar esses caminhos aqui, cara. Porque esse aqui pode congestionar a nossa... Nossa... Até que não, né, cara? Até que tá tranquilo aqui, né? Os ônibus, né, cara? Mas eu vou manter o nosso pensamento. Vamos ver se der certo. Se não der certo, eu vou manter o jeito que tá aí. Aí na volta, no passo do vídeo, eu já trago para vocês... É... O jeito que a gente tentou fazer, tá? Vou até destruir esse cara logo aqui, ó. Aí eu vou trazer para vocês como é que é o nosso pensamento. Aí vocês vão ver a galera só subindo por aqui, ó. Ou seja, você já vai deixar os caras no quarteirão, tá? Não vai... Eu não vou adentrar os ônibus, não. Porque vai ser uma via bem rápida. Uma... 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 Uma viagem tão rápida que é daqui para o terminal, para esses dois centros aqui de nosso aqui. Nossos aqui. Que eu vou deixar... Vou fazer esses caminhos aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. O que eu tô pensando. Ó. Faz esse caminho de fora a fora aqui, ó. Sabe? Para que os caras aí façam a ligação de caminhos para pessoas, para andantes, tá? E aqui os caras vêm e entram. Vai para o seu quarteirão. Só vai para o seu trabalho. Depois volta e pega ônibus aqui. Nosso centrinho. Vamos tentar fazer. Ó. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova... É... Mapinha. Eu mudei algumas coisas, tá? Acho que ficou bem legal. Eu acho que vai valer a pena, gente. Vai valer a pena. Nossa. Se ele tivesse com outro mod, gente. Um outro mod. Nossa. Isso aqui ia te... Ia banir esses caras daqui, tá? Deles fazerem esse tipo de... 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 Procedimento. Andar nessa... Nessa via nova que a gente acabou de fazer. Ah. Que poxa. Vamos lá. O certo é o mod. Eu quero brincar direitinho. Um abraço para o meu Deus para o nosso vídeo. Fui.